3, 9, 4, 1 A mão que afaga o tambor Tem um dom qualquer É como saber tocar Velho de mulher Talvez eu até lhe ceda O meu lugar Amanhã Mas bata no coro sem Uma voada Tão de mão Com meu recrime de anel Meu prato de condução Fui doi a foca aos fins Na Europa, França e Japão Meu samba tem pedigree Não é pra qualquer joão Que eu faço meu instrumento E a meu bandeiro fiel Vou tratar Tenho afeição Carrego pro grande hotel Tô colo no avião Mas se você me seguir Mas se você me pedir Eu posso lhe dar a mão A mão que afaga o tambor Tem um dom qualquer É como saber tocar É como saber tocar Pele de mulher Talvez eu até lhe ceda O meu lugar Amanhã Mas bata no coro sem Uma voada Dois, irmão Aplausos Aplausos